E uma, duas, vou vender, uma, duas, é venda. E uma, duas, é venda. Ação Basicamente. Posso bedê? Yeah, yeah, yeah. E toe, toe, toe. R$ 21 mil entre duas, por R$ 21 mil para o vc, à massinha do Mérida. R$ 21 mil para o vc. R$ 21 mil para o vc. R$ 21 mil. E o condicional. Em baixo dizer 2, em baixo dizer 5. O outro é o 3, é o 4, é o 3m, é o 4m, é o 4m. É porque fica o 4m, é o 4m. É o 4m, é o 4m. É o 4m, é o 4m, isso dá 4m. E vai acontecer coisa da liga do 9m. É o 5m. É o 4m como é. Agora, eu tenho o 4m, não tenho nem o 4m. É o 4m. Não vou deixar o 4m. Não vou deixar o 4m. Não vou deixar o 4m. Mas, olha o 4m. É o 4m, é o 4m. É o 5m. 4m, vai deixar o 5m. 2, 2, 3, 4, 5, 5, eu mostrei 1, 40, 5, 5, eu mostrei 1, 40, 5, eu perdi. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal